Boa noite, pessoal. Então vamos lá para o nosso segundo web da noite, hein, de economia brasileira agora. Estou aqui com a professora Zoraide. Tudo bem, professora? Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Mandem as perguntas, qualquer coisa, para a gente ir revisando aí. Professora, vamos falar um pouquinho sobre as razões da alta do dólar, aí é um assunto bem atual, né? Você poderia comentar um pouquinho? É, a gente está aí com, mais uma vez, o dólar naquela, né, que estava aqui, ele começa, né, cada vez a subir, 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 né, e às vezes fica bem estável ali, né? E aí a gente, quando a gente pega a alta do dólar, a gente pensa, quando a gente pensa em dólar, em câmbio, a gente pensa sempre em oferta e demanda também, né, desse mercado, que é o prioritário. O que está acontecendo em oferta e demanda dentro desse mercado, né? Que aí a gente pensa no mercado da moeda, né, no caso, no mercado do dólar. Aí a gente pode colocar três fatores principais, né? Um primeiro fator é justamente o aumento do rendimento dos títulos públicos dos Estados Unidos, né? Que isso atrai investidores que usam dólares nas transações, então acentua mais a demanda. Então, já vem uma certa alta, realmente, do dólar. Outro fator, realmente, é o descontrole fiscal brasileiro, né? Por que que a gente fala descontrole fiscal brasileiro? Ah, mas o descontrole poderia até ser bom, porque quanto mais descontroles, mais títulos públicos, né? E aí a gente, aí eles, adentro, o mercado internacional, adentro da nossa economia. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem o descontrole fiscal, mas a gente também está com a taxa de juros muito baixa para títulos públicos, né? Então, isso tira um pouco, também, daqui, das nossas reservas, tá? Outro fator, um terceiro fator principal aí que a gente pode colocar é essa instabilidade política, né? Não se sabe ano de eleição, não se sabe quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Uma hora, né, as estatísticas mostram uma coisa, mas, ao mesmo tempo, fica aquela... Até que ponto você confia nas estatísticas, ou até que ponto você confia naquele que está acima das estatísticas de que ele vai ter um controle fiscal, né, regradinho. Às vezes a pessoa fala, mas o controle fiscal é interessante? Sim, porque eu, por exemplo, eu sou uma devedora e eu não tenho controle da minha economia, dos meus déficits, com certeza eu não vou ter confiança, né? A gente vai, quando vai pegar um empréstimo no banco, até o banco, a gente tem o nosso fator de confiança no banco, né? Até que ponto eu sou confiável, uma taxa de juros menor, uma taxa de juros maior. E uma economia é a mesma coisa. Então, se eu tenho, né, uma desconfiança dessa economia, de que eu não vou ter um gestor que vai ter uma gestão correta dessas contas públicas, desse déficit público, dessa inflação, então, eu simplesmente, como investidor, eu vou indo devagar e vou retirando. Vou para onde? Vou para onde está me dando melhor, né? E, realmente, o mercado financeiro é cruel e quem está no mercado financeiro sabe o que quer ganhar, né? Sim. E essa alta do dólar, assim, na economia brasileira, ela afeta todos os setores ou tem alguns setores que são beneficiados com isso? Tem setores que são beneficiados, né? Quando a gente, na questão das importações, realmente a gente não tem benefícios, né? Porque aí aumenta a nossa dívida. Mas, para as exportações, há um benefício, né? Principalmente na questão das commodities, que a gente tem bastante. Então, para o mercado internacional, na questão das trocas, com relação à venda, é bem, favorece muito mais para a nossa economia, né? Porque a gente pode vender e reverter um pouco melhor aí, né? No final das contas. É, mas isso que você comentou no começo ali foi interessante, né, professor? Porque, você está dizendo, assim, que essa alta do dólar se deve muito ao fato dos investidores investirem, por exemplo, no tesouro americano, né? Isso, exatamente. Porque, por exemplo, a gente ouve aqui dentro do Brasil, né, que o título público, assim, comprar do tesouro brasileiro seria um investimento seguro. Mas, às vezes, para o investidor externo, ele imagina que o investimento brasileiro é arriscado ainda, é algo especulativo, de certa forma. É, exatamente. Porque, se tivesse, por exemplo, se tivesse uma confiança no momento, né, a gente tivesse com, vamos falar assim, no momento, uma gestão política, não de descontrole, porque se a gente perceber agora, nos últimos tempos, essa crise, né, tudo que a gente está tendo, justamente isso causa um descontrole e uma desconfiança, né? O primeiro passo que o investidor pensa é assim, eu não confio nessa gestão, eu não confio nesse governo, né? Além de eu não confiar nesse governo, tem lugar me fornecendo algo melhor, tem outro país que me fornece uma taxa de juros melhor, né? Então, eu vou, e essa troca, justamente, sabe que todas essas transações são em dólares, então, as transações vão ser em dólares, então, cada vez mais a demanda, né, vai puxar o valor aí do dólar, tá? O que vai aumentar. Bom, e existem algumas medidas que o Banco Central tenta tomar para diminuir essa alta? Tem. Elas são efetivas ou não vem sempre? Muita gente é contra essas medidas do Banco Central, do Banco Central chegar e intervir em oferta e demanda. Só que, a gente fala, a gente sempre trabalha, a gente fala que a gente trabalha no regime de flutuação, né? Ah, vamos deixar flutuar o dólar e tal, mas o Banco Central, ele intervém. Ele não deixa que essa flutuação, por exemplo, ah, o Banco Central vai deixar que chegue a 4,20. Não, ele pode chegar e segurar, né, deixar, ah, eu vou entrar nessa economia, eu vou entrar ofertando, vou entrar ofertando. Se está em muita demanda, eu vou entrar ofertando. Então, o Banco Central vai fazer um movimento contrário, né, justamente para ele segurar esse valor, para ele ter aquela garantia um pouco, o que não é bom, porque também a gente tira um pouquinho das nossas reservas ali também, mas o Banco Central, ele tem que ter as reservas dele, é a garantia deles, para que eles entrem nessa economia, que ele entre nesse mercado também. Ah, então ele acaba segurando um pouco esse valor. Alguns economistas são contra, outros são favoráveis, né, porque realmente não dá para chegar num nível em que a gente tenha tanta desolarização do real, né, que a gente chegue num nível de desolarização que, né, que não nos cabe aí, porque prejudica também a nossa economia. Mas, há controvérsias, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o futuro da economia, aí tem, você falou até desse ano de eleições, né, então tem várias perspectivas aí. O que a gente pode esperar mais para o futuro da nossa economia? O futuro da nossa economia, né? Falando como pessoa, eu desejo o melhor possível. Mas, assim, dentro do que a gente estuda, do que a gente percebe hoje, né, Júlio, principalmente nesses últimos anos, de 2014 para cá, a gente sentiu, assim, que nós, né, aí a gente fala assim, ah, o que eu enxergo? Enxergo pelo PIB, tá, PIB é a nossa referência, beleza. Mas, aí a gente percebe que são tantos fatores, tanta coisa acontecendo uma atrás da outra, né, desemprego, a inflação tá contida, mas por que que ela tá contida? Porque eu estou forçando um desemprego, eu tô forçando a redução de renda, né, através de quê? Através de diminuir, há pouco tempo a gente tinha uma taxa de juros mais alta, agora a gente tem uma mais baixa, mas mesmo assim o empresário, ele não tem uma confiança de investir nesse mercado, né, o desemprego reduzia um pouco, por quê? Porque as pessoas pararam de procurar emprego, eu não vou ficar perdendo tempo procurando emprego porque eu sei que não tem, então eu vou fazer o quê? Eu vou, assim, eu vou trabalhar, eu vou ser microempreendedor, eu vou fazer alguma coisa, né, eu sei fazer bolo, eu sei fazer marmitas, né, eu crio, né, eu entro no rol da criatividade, isso é excelente, mas ao mesmo tempo é cruel porque a gente tem uma faixa etária que é dos jovens que estão realmente na faixa do desemprego, né, que é uma faixa muito maior, que são os estudantes, né, que muitas vezes só arrumam o emprego porque é estudante e porque vai trabalhar como estagiário, e aí a renda é muito baixa, né, e quando sai desse estágio já não tem mais uma garantia, então há uma certa crueldade nessa situação. E desse período de 2014 para cá a gente não sentiu muito avanço, né, a nossa ideia agora de que a gente vai avançar e melhorar é nas próximas eleições, dependendo do candidato que entrar e de como ele vai fazer e o que ele vai fazer. Uma coisa que a gente tem que pensar é que na economia a gente tem que colocar a mesma coisa, se você constrói uma casa com bom alicerce, você pode levantar a parede, levantar o que você quiser, erguer, né, arrumar em tempo no que você quiser, mas se você não tem um bom alicerce, você vai fazer alguma coisa ali e você vai derrubar, você só vai cair e vai perder. Então a nossa economia, ela não está muito bem alicerçada, né, você não tem um alicerce, você não tem uma economia, né, desde que a gente evolui a nossa economia brasileira e tal, a gente não tem ela bem firme, né, então a cada passo a gente tem um desequilíbrio, né, a cada crise um desequilíbrio, então isso vai, isso vai cada vez mais se favorecendo e quando há esse desequilíbrio, onde que cai? O menos favorecido, né, a gente tira de políticas públicas, a gente tira de saúde, a gente tira de educação, onde nunca deveria ser tirado, né, saúde, educação, segurança, nunca deveria ser tirado e é onde a gente tira, por quê? Porque é mais fácil, né, e o mais provável é que para os próximos anos a gente, a ideia de muitos economistas é que a gente consiga voltar em um determinado nível lá para 2023, 2025, porque é uma situação, assim, que exige muito controle, exige muita dominância fiscal do governo, né, e hoje a população não está mais aceita, assim, a pagar a conta de erros passados ou erros do futuro, então esse governo que vinha agora ele tem que pensar muito bem nisso, né, apesar da gente ter um nível educacional no Brasil muito baixo em que as pessoas não compreendem e que elas não sabem nem fazer passeata, que elas não sabem nem defender os seus direitos, né, a gente viu há pouco tempo, né, na situação dos próprios caminhoneiros, onde eles brigam por alguma coisa que eles não estão nem entendendo, eles sabem o que eles querem, eles sabem o que eles precisam, mas eles, pelo próprio falta de conhecimento deles do que foi a nossa economia, do tempo, da nossa história, o que foi cada coisa, eles pedem uma coisa que eles não estavam entendendo o que que era. Então, a nossa própria população, ela sabe que ela exige respeito, ela quer respeito, ela não aceita mais a corrupção, mas ao mesmo tempo ela não consegue muito saber como brigar pelos seus direitos. Então, isso deixa muito, eu mesmo como pessoa, às vezes eu tenho um pouco mais de instrução, eu fico angustiada em determinadas situações, imagine aquele brasileiro, né, que está ali, que trabalha, que a sua vida é trabalhar, às vezes não tem tempo nem para ficar assistindo um vídeo de YouTube, de história da economia ou de alguma coisa, de saber de quanto está o dólar, quando não está, né, imagine como que ele não se revolta em determinadas situações que ele não pode resolver, e quando ele quer resolver, às vezes ele é usado por outras mídias, né, e por outras notícias erradas ou mentiras, né, e ele não consegue nem distinguir o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que o passo principal, acho que o que nós estamos tendo hoje e que o brasileiro é não aceitar mais o processo da corrupção, né, nem ser corrompido e nem ser corrupto, né, as duas coisas, né, que eu acho que a gente, às vezes eu fico muito triste quando a pessoa reclama de um político, mas nós estamos reclamando de nós mesmos, né, infelizmente. É, você comentou, professor, em relação a essa crise dos transportes, né, poderia comentar um pouquinho a respeito justamente dessa dependência que o Brasil tem, né, do transporte rodoviário, que é um dos fatores também para uma crise desse tipo, né? É um dos fatores, né, Júlio. A gente, a gente sempre pensa que, até mesmo nós, assim, a gente não, a gente pensa de não ficar muito dependente de uma coisa só, né, mas, infelizmente, a nossa economia brasileira, desde que nós somos, né, o Brasil sempre foi pautado o Nikê no transporte rodoviário, transporte rodoviário. Isso que lhe é precário ainda, né, isso que é irresponsável, precário, né, e desrespeitoso, principalmente com quem mais os estradas, que são os próprios caminhoneiros, né, e a gente, às vezes, você pega um pouco que você pega, que você dirige, 600 quilômetros, mil quilômetros, você acha absurdos, né, que você vá uma vez por mês, imagina quem faz isso diariamente, né, então, e o nosso, a nossa economia sempre foi isso, né, todos os governos que foram, né, pegam estradas, estradas, né, nunca foi pensado em realmente melhorar a condição do transporte ferroviário, do transporte fluvial, né, que é o uso das águas, que seria baratíssimo, né, bem mais barato. Então, esse foi um investimento errado, mas não é um investimento errado desse governo, daquele governo, é um investimento errado desde que nós, né, somos país, tá, que vem essa questão dessa dependência. Aí a gente cai em duplas situações, né, porque você depende do transporte rodoviário e você depende de uma única fonte de energia para mover esse transporte, que é o quê? O petróleo, a gasolina, o diesel, né, os derivados. Então, e cadê o restante? E cadê as outras fontes de energia? Cadê os outros investimentos? Cadê investimento em infraestrutura? É, porque sempre o, os recursos a gente teve, né, o Brasil é um país riquíssimo, né, se não fosse rico a gente não tinha tanta corrupção, tanta mala de dinheiro jogando por aí, desculpa a gente a expressão, tá, não sei como não falar, é, mas teria que ter esse investimento, sabe, teria que ter uma gestão pensando na, e você não ter uma única dependência. É lógico que eu preciso de um caminhoneiro que vá buscar lá depois naquele fluvial, eu preciso de um caminhão que vá buscar lá, mesmo que seja transporte ferroviário, tá, mas não que rode o país inteiro num caminhão trazendo, né, uma mercadoria, né, e que quando você, quando a gente, quando eles começam a reagir, né, não vou dizer se está certo ou se está errado, porque eu acho que eles estão no direito deles, né, a gente sabe disso, a gente como brasileiro sabe da situação, né, a forma como é feita ou não é, isso aí, né, a gente nem discute, mas a gente sabe, né, que não dá para ficar com essa dependência total, né, desse caso, e que muitas vezes, não sei, ah, mas e aí a profissão acabaria e tal? Não, né, teria tantas outras profissões, né, porque, às vezes, a pessoa fala o caminhoneiro, o caminhoneiro, mas o caminhoneiro, às vezes, muitas vezes, é o que menos ganha, né, quem ganha mais é a transportadora, né, que ele trabalha, então, e que em cima, né, e os governos que ganham muito, né, quanto mais rodovias, melhor, eu tenho mais pedágios, eu cobro mais impostos, né, então, é uma gestão muito ignorante, né, que a gente sempre teve, aí vamos colocar nesse nível. E juntando duas coisas que você falou aí, né, quando eu te perguntei ali da alta do dólar, né, como tem essa polêmica, então, né, nessas ações do Banco Central para tentar impedir a alta do dólar, né, mas tem algo parecido em relação à gasolina, ao diesel, né, também tem as ações do governo para impedir altas, para subir o preço, né, como é que é isso? Na verdade, a Petrobras também, ela passou a ser de cotas, de ações, né, apesar de falar, é uma estatal, né, mas de cotas, de ações, e ela entrou para o mercado financeiro, né, a partir do, agora, da gestão do parente, ela passou a ser livremente e ser controlada, os preços ali, de acordo com o mercado financeiro, né, tem coisa errada, tem, mas isso a gente tem que aprofundar muito mais, gente, né, no assunto. E, ao mesmo tempo, não totalmente errado, porque, como eu falo, né, tudo é oferta e demanda, não dá para você controlar a oferta e demanda o tempo todo, né, você tem, você pode, no máximo, dar um incentivo em algumas situações. Só que aí, o governo agora, ele está entrando, não porque, né, ele estava preocupado, tal, mas justamente por causa dessa, agora, dessa briga, os caminhoneiros exigindo um valor, né, e um respeito com relação ao frete, com relação aos valores de frete, e outras coisas que eles estão brigando também pelos direitos, né. Então, agora, o governo resolveu controlar esse preço, né, e dar um, vamos falar, o subsídio, né, o que a gente chama de subsídio. A gente sabe que o dinheiro, ele não surge do nada, de algum lugar ele vai surgir. Então, a conta, quem vai pagar? Realmente somos nós, né, mais uma vez, o que está errado, né, mas tudo bem. Aí, a gente fica, ou a gente paga a conta, ou a gente fica sem alimento, né, ou a gente fica sem receber mercadoria, um dos dois. E o governo entrando, agora, para controlar esse preço, né, do diesel, que, na verdade, é uma situação assim, você deixar o preço livre, legal, ótimo, mas, ao mesmo tempo, pensa bem, você é um caminhoneiro, você faz o preço de um frete para a pessoa, você calcula o preço do frete hoje, nessa semana, né. Na semana que vem, o preço do diesel já é outro. E aí? Você já pensou que seria outro? Não, né? Então, você perde lá na frente. Então, essa exigência do controle desse preço é mais por essa questão também, sabe? Ou, peraí, você não pode ficar de uma semana para outra dizendo que esse é o preço, aquele outro preço, outro preço, outro preço. Porque eu, para o meu fornecedor, para quem eu estou trabalhando, eu simplesmente faço um preço fixo. Eu digo que aquele é o preço. Se na outra semana já aumentou 5%, 2%, 10%, e aí o empresário ou o próprio, né, o caminhoneiro, ele já vai colocar isso lá no preço, falar assim, não, eu não sei quanto vai aumentar isso, então eu já vou colocar 20% a mais aqui. E você sabe que você vai gerando um processo inflacionário. Né? Porque tudo isso vai ser jogado no preço lá no final, nas gôndolas, né, na mercadoria. E a gente paga muito caro. Um dos maiores impostos, né, e dentro desses impostos também está o próprio preço do frete. Então, por isso que o governo agora vai tentar fazer esse controle, né? Não porque ele tem dózinha do caminhoneiro ou da gente, né, mas porque realmente ele agora foi encurralado, né, foi dito, opa, peraí, ou vocês resolvem ou a gente não dá continuidade. O que é, até os próprios caminhoneiros tiveram bastante prejuízo, né, a gente com o nosso prejuízo, e eles mais ainda com o deles também que ficaram sem trabalhar. Mas, agora, eu espero que tenha realmente um acordo. E um acordo que seja leal tanto com nós, consumidores, quanto com, né, os próprios caminhoneiros, né, as próprias empresas de frete, os caminhoneiros e tal. Outra situação que eu acho que deveria ser resolvida aí também seria a questão dos pedágios, né, que é absurdo e caro, né, e essa é uma das coisas que eles estão tentando resolver também. Aí que a gente sabe que... Na verdade, Júlia, a gente sabe que existe o mercado, que existe a oferta e demanda, mas a gente sabe que existe o desrespeito. E a gente sabe que existe a corrupção. Então, aí a gente sabe... Por isso que eu falo pra você que isso é muito mais avançado do que qualquer coisa. Pra se discutir aí, demora mais. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil em relação ao ambiente externo, né? Quais são as perspectivas aí? Como que o Brasil se insere no ambiente externo, internacional? O Brasil, ele tem... A gente... A gente nunca ficou assim, perante a economia internacional, perante o setor externo, a gente nunca ficou devendo muito, sabe? Só em determinada época, né, quando teve a crise do café e tal, determinadas situações. A gente tem relações comerciais hoje excelentes, né? Com a China e com outros países. A gente teve crises, né? Do consumo da carne e de outras situações. Mas se a gente perceber, se a gente olhar, a gente vê que foi crises muito rápidas, né? Momentos muito rápidos aí. E o que segura realmente a nossa economia, tanto é o mercado financeiro, né? Entrada daqui do próprio mercado financeiro, como a questão das commodities. O que segura nossas relações comerciais. E isso vai continuar acontecendo, né? Dentro desse mercado. Lógico que, né, outros fatores aí a gente acaba perdendo mesmo. Mas em relação a commodities e produtos primários, a gente continua bem. Dentro desse mercado. Tem uma pergunta lá de uma aluna que perguntou quais seriam as causas dessa queda na economia que aconteceu a partir de 2014, assim. Essas causas, é. Eu brinco assim com o pessoal, que às vezes eu falo assim, quando a gente tem um... A gente tá morrendo de dor de cabeça, a gente tem um mal-estar, alguma coisa, a gente fala assim, ah, hoje eu não estou me sentindo bem. Mas não é hoje, né? A gente fala assim, ah, foi alguma coisa que já foi acontecendo. É o sintoma. É uma dor de cabeça, uma febre. É o sintoma de alguma coisa. Quando a economia começa, nesse período a decair, a cair PIB, alguma coisa, já é sintoma de alguma coisa que estava acontecendo lá atrás. Que estava acontecendo errado lá atrás. Né? Eu vou colocar assim, dois... Um principal fator, e como alguns economistas colocam. A intervenção é muito forte do próprio governo. Um governo que intervém numa economia totalmente. Sabe? Que segura preço de tudo, e que cria um jeitinho, um jeitinho brasileiro, que arruma aqui, arruma ali, aí cria um véu na economia. E quando esse véu, né? Quando tudo sai, ah, opa, acabou. Aí você entra no desequilíbrio. Um exemplo forte. 2009, 2010, 2011, 2013. A gente teve aí um processo expansionista da economia. Tá? Fecha de juros baixa, controle de preço, alto consumo, consumo de eletrodoméstico, consumo de carro, IPI reduzido, e todo mundo foi consumindo, né? Não houve investimento em infraestrutura, em estradas, não houve investimento em fontes de energia, e todo mundo consumindo. Eu podia consumir, todo mundo podia consumir. Isso é perfeito, né? Todo mundo tem o direito de consumir. Só que, ao mesmo tempo, eu não dei respaldo. Eu não criei uma segurança, sabe aquela segurança que eu falo, para que as pessoas continuem consumindo, para que não haja um processo inflacionário. joguei dinheiro no mercado, dinheiro, 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 dinheiro. O que acontece? Quanto mais você oferta alguma coisa, o preço cai. É a mesma coisa o dinheiro. Quanto mais você oferta dinheiro no mercado, você tem um processo inflacionário, porque está todo mundo com muito dinheiro na mão. Então, vamos... E, ao mesmo tempo, a produção mais reduzida. Então, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Se você pegar o preço da energia, ele era controlado. Depois de 2014, ele deixou de ser controlado. Por quê? Ah, parou de chover, não tinha mais como controlar, não tinha... A energia já estava cara, estava mais escassa, todo mundo utilizando dela, não havia investimento em outras fontes de energia. Infraestrutura é... Quando eu quero crescer uma economia, crescer um país, para que ele não fique... Ah, ele cresce o PIB, sobe. Daqui a pouco ele desce de novo. Por quê? Porque eu não dei firmeza para aquilo, sabe? Eu simplesmente não criei uma coisa que fosse forte o suficiente para permanecer ali. Então, essa intervenção, nesse formato, é totalmente errada. Uma intervenção que eu dou para um país e que eu faço, infraestrutura, melhor educação, melhor saúde, aí você tem a economia permanente. Por mais que você tenha uma crise, que você tenha um problema, sabe assim, você vê economias fortes, por exemplo, no Japão, pode ter um terremoto, pode ser alguma coisa, já se recupera. Porque ele tem... Eles são fortes, eles têm capacidade para isso. Exatamente, tem uma solidez. Então, esse é o grande mal dos países em desenvolvimento, sabe? De não ter essa solidez, de não se segurar, de não falar assim, eu estou deixando as pessoas consumirem, né? Eu estou criando emprego para os jovens hoje, mas eu vou garantir que ele tem um emprego mais à frente. porque eu vou deixar ele com educação suficiente para ele vender a sua mão de obra, né? Porque falar a exploração da mão de obra, mas se você é consciente, se você, né, sabe vender o seu produto, sua mão de obra, você não vai deixar ninguém pagar mais barato por ela, né? Diz que se a gente sabe fazer determinada coisa, a gente quer receber por aquilo, né? E com respeito ainda. Então, isso, na nossa economia, não houve CLCS, sabe? Esse fortalecimento em outras áreas. Tanto que a gente vê agora, quando a gente começa a ter, a energia aumentou o preço exorbitante, né? O que que, onde vai jogar esse preço da energia? Preço que aumentou a energia? Vai jogar lá nos preços, né? Nas mercadorias, no nosso consumo. Quem vai pagar por isso? Somos nós. Então, sempre nós vamos pagar. E aí, o empresário, quando ele tem um custo maior, ele vai parar de produzir. Quando ele para de produzir, que ele tem um custo maior, ele não tem consumo, ele para de produzir. Quando ele para de produzir, coloca as pessoas no mercado de trabalho. Aí é desemprego. Então, isso já vem consequência de outras situações, sabe? E não é assim, ah, do governo de 10 anos pra cá, não. Eu sinto muito. É governo de 20, 30 anos pra cá. Essas questões. Professora, quase meia hora aí da nossa conversa, vamos falar um pouquinho então sobre a prova? Quais dicas você pode passar aí pra eles? Então, a prova, acho que é dia 16, né? Eu não sei. Não vou arriscar. A prova dela é composta por 10 questões. São 8 alternativas, né? São objetivas. E 2 dissertativas. Todas as questões, elas foram retiradas justamente dos questionários. Teve questionário na unidade 1, 2 e 3. Então, todas as questões foram tiradas ali daqueles questionários. Não foi efetuada nenhuma questão nova. Tá? Então, isso facilita. Quem fez os questionários, quem fez os fóruns, as discussões, vai facilitar bastante lá na questão da prova. Beleza. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Professora, obrigado pela conversa e pela participação. Boa sorte, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri